Finalmente chegou o dia, a Lollapalooza Brasil começou, ao contrário do que as previsões diziam, está um dia lindo de sol. Você que estava esperando para ver Foo Fighters, vem correndo para cá que já está muito cheio. A gente está aqui na frente do palco Cidade Jardim, que é onde o Foo Fighters vai tocar hoje. Acabou de acabar o show da banda Ritmo Machina, uma banda chilena que veio do Lolla Chile. E agora começou, agorinha, o show da banda Bolls naquele que é o palco Butantan. Já tem muita gente aqui, então vem correndo para cá e fica ligada na cobertura do Line Up. Valeu!